Então começando aqui, o meu primeiro cantinho preferido da casa é a sala, aqui onde a gente toca bateria, não à noite, né, senão os vizinhos vão acabar com a minha vida. Mas aqui a gente passa grande parte do tempo com os nossos bichinhos, tomando chimarrão, tomando chá, sempre aqui na companhia deles, porque a gente fica assim, ó, o dia todo trabalhando, às vezes a gente só quer renovar as energias, então a gente senta ali, fica com eles no colo, dando carinho, trocando-se de energia boa, e aí tudo melhora no dia. E esse cantinho é muito especial pra mim, porque aqui foi o meu primeiro encontro com o meu noivo, e esse sofá aqui em especial, a gente passava muitas horas conversando, hoje em dia a gente passa no quarto também, né, conversando assim, calma, quarto, a gente só faz. A gente trabalha muito, né, com as redes sociais, com o celular, com o computador, e esse aqui é o meu momento de descanso pra mim, tipo, o coração também. Vídeo, você não vai na foto, calma aí? Ah, não!